O que veremos vai ser impressionante. Deus é grande. Pare para pensar galáxias, constelações. Pare para pensar microcosmos, abaixo da Terra, acima nos ares, no fundo dos oceanos. Mas, nosso organismo, Deus é grande. Contempla essa grandeza, capacidade inimaginável, que não dá para medir, do seu tamanho, da sua iniciativa criativa, da sua iniciativa de amor, na sua constância, na sua paciência, na sua tolerância, no seu amor. Perdemos a paciência por muito pouco. Quantos motivos o Senhor Deus tem para perder a paciência com a humanidade? Num momento, num momento, numa hora, durante o nosso dia. Quanto que essa humanidade faz de abuso, de contrariedade, de usurpação? Infelizmente, mas grande é o Senhor. Deus é grande. Grande no amor, grande na visão, grande no acolhimento, grande na misericórdia, grande na paciência, grande no poder, na força. Às vezes, eu medito um pouco sobre a eternidade. E fico pensando, o que veremos vai ser impressionante. Deus é grande. Maior que tudo. Maior que todos. acima e além de todos os obstáculos. Bendito seja Deus. Bendito seja o Senhor. Honrado seja o Senhor. Respeitado seja o Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e 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 ao Filho.